Bom dia, 201! Boa tarde, 202! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar início a uma matéria muito legal, muito esperada e também por muitos que eu sei, tá bom? A multiplicação. Peguem o livro de vocês e abram aí na página 109. Vamos lá? Então vamos lá. Nós vamos começar a falar agora em multiplicação. Hoje a tia vai apresentar para vocês três ideias de multiplicação. A primeira ideia da multiplicação é aquela que a multiplicação é mais associada, né? Que é a adição de parcelas iguais. Então olha só. Vejam só. Multiplicação, nós vamos começar pelas parcelas iguais, tá bom? Imagine aqui com a tia que o Jorge recebeu da sua família, dos seus pais, né? Três figurinhas para brincar na segunda, três figurinhas para brincar na terça e três figurinhas para brincar na quarta. Nós podemos dizer que o Jorge ganhou três, mais três, mais três figurinhas. Então ele ganhou três, mais três, seis. Qual mais três? Nove. Vou botar aqui embaixo. Mas essas parcelas são todas iguais, né? Então nós podemos dizer também que ele ganhou três vezes o quê? Três. Quantas cartas que ele ganhou aqui? Três. Então nós podemos dizer, né, que ele ganhou três vezes três cartas. Três dias vezes três cartas por dia, tá? Que foi segunda, terça e quarta. Três vezes o número três. Ó, a tia já está falando, né, ó, três vezes, ó, três vezes o número o quê? Três, ó, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Quanto que dá? Nove. Então a multiplicação é a soma de parcelas iguais, de números iguais, tá? Vamos dar outro exemplo aqui. Se ele tivesse ganhado quatro cartas. Vou colocar mais uma carta aqui em cada dia. Como que fica agora? Quantas cartas que ele ganhou? Quatro. Quantos dias são? Três. Então agora vai ficar três vezes o número quatro. Eu tenho quatro aqui, quatro aqui, quatro aqui. Quanto que é três vezes o número quatro? Quatro. Vamos contar? Quatro. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que quatro mais quatro, mais quatro, que é igual a doze. Três vezes o quê? O número quatro. Tá bom? Agora nós vamos ver disposição retangular. Nós já vimos que a multiplicação é uma adição de parcelas iguais. Nós podemos também organizar essa multiplicação utilizando retângulo. Então olha só, vejam só se isso aqui, ó, não é um retângulo, ó. Olha lá. Tão vendo? Como assim, professora? Como que a gente pode multiplicar isso aqui? É bem fácil. Vocês irão contar quantas bolinhas tem aqui, tá vendo? Nessa linha deitada, na primeira linha. E quantas bolinhas tem aqui na primeira em pé? Só isso. E vai fazer o quê? Uma multiplicação, tá? Então vamos contar? Um, dois, três, quatro. Já coloco quatro aqui, ó. Quatro vezes. Quantas bolinhas eu tenho aqui na primeira fileira em pé? Uma, duas, três, quatro. Quatro vezes quatro é a mesma coisa que quatro, mais quatro, mais quatro, mais quatro. É o quatro vezes quatro. Olha aqui. Não tá o quatro aqui? Quatro vezes? Olha lá. Um, dois, três, quatro. Vamos contar? Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Então, quatro vezes quatro e quatro, mais quatro, mais quatro, mais quatro é o quê? Dezesseis. Ai, tia Fernanda, será que isso dá certo? Vamos então contar aqui tudo? Pra ver se aqui tem dezesseis bolinhas? Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Tá bom? Então, não precisa contar tudo. Basta contar quantas bolinhas tem aqui, deitada, somente na primeira fileira. Coloca o número. Depois, você vai contar quantas tem em quê? Em pé. Tá? Vamos fazer essa daqui? Quantas que eu tenho deitada? Uma, duas, três, vezes, em pé. Uma, duas, três, quatro. Três vezes o número quatro, que é quatro, mais quatro, mais quatro. Três vezes o número quatro. Vamos ver quanto que dá? Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Então, três vezes quatro é doze. Vamos contar pra ver se tem doze mesmo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Bem facinho, não é? Não se esqueçam. Contam aqui a linha deitada. Ó. Tá vendo? Vezes essa aqui que está em pé. Tá? Tem que contar com a bolinha também, que você vai contar uma bolinha duas vezes. Vai contar ela deitada e depois vai contar ela em pé. Tá bom? Bem fácil, não é? Agora nós vamos ver a ideia de combinar possibilidades. Então, olha só. Aqui na minha mesa, né? Eu tenho três tipos de bebidas diferentes. Eu tenho um chá, um nescau e uma água de coco. E eu tenho três biscoitos diferentes também. Então, olha só. Eu posso, né? Comer esse biscoito com o chá, eu posso comer esse biscoito com o nescau, eu posso comer esse biscoito com a água de coco. Eu posso comer esse biscoito com a água de coco, esse biscoito com o nescau e esse biscoito com o chá. Eu posso comer esse biscoito com a água de coco, esse biscoito com o chá e esse biscoito com o nescau. Então, olha só, quantas possibilidades eu tenho aqui de comer esses biscoitos com cada um dessas bebidas? Nós vamos fazer o quê? Uma multiplicação também. Vamos lá? Quantos tipos de bebida a tia mostrou para vocês? Três tipos de bebida, não foi? Vezes. Quantos tipos de biscoito a tia mostrou para vocês? Três tipos também de biscoito. Então, olha só, eu não preciso contar daquele jeito que a tia fez, né? Pegando esse chazinho com esse biscoitinho e ficar uma possibilidade. Foi uma. Aí agora, duas. Ó, três. Ó, três, né? Aí agora, quatro. Cinco. Seis. Três. Sete. Oito. E nove possibilidades. A tia não precisa ter esse trabalho todo. Ninguém precisa, né? Vocês também não precisam ter esse trabalho todo, tá? O que vocês precisam fazer? Pega a quantidade de suco vezes a quantidade de biscoitos e multiplica. Se fosse roupa, professora, eu tenho três saias diferentes e três blusas. Pega a quantidade de saia vezes o número de blusas e faz a continha. Tia, e se eu tiver três calças e cinco blusas? Pega a quantidade de calças vezes a quantidade de blusas e faz a continha. Tudo de vezes, tá bom? Se eu tivesse um biscoito a mais aqui, eu tenho quatro biscoitos e três sucos, né? Três bebidas. Como que vai ficar, então? Quatro biscoitos vezes três bebidas. Quanto que vai ficar, então? Quatro vezes o número três. A mesma coisa, ó. Uma, duas, três, quatro. Quatro vezes o número três. Aqui. Esse aqui, deixa eu colocar aqui em cima. Três mais três. Três vezes o número três. Três vezes o número três. Três vezes o número três. Uma, duas, três, quatro. Quatro vezes o número três. Vamos ver quanto que dá? Esse aqui a tia fez com vocês, né? Do biscoito. Deu nove. E esse aqui? Vamos lá. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis. Sete, oito, nove. Dez, onze. Doze. Tá bom, meus amores? Agora nós vamos ver, né? Vocês irão ver os termos da multiplicação. Vocês já viram os termos da adição. Olha aqui o sinal da adição. Parcela, parcela, soma ou total. Vocês viram também os termos da subtração. Olha lá o sinal, né? Que é o de menos. Minuendo, subtraendo, resto ou diferença. E agora vocês irão ver os termos da multiplicação. Não sei se vocês já observaram, o sinal da multiplicação é o x, né? É a continha de vezes que eu multiplico aquele número. Tá bom? Então, olha só. Os termos da multiplicação, ó. Fator, fator e produto. Bem facinho, não é? Fator, fator e produto. Duas vezes o número dois é igual a quatro. Tá bom? Agora, nós vamos lá fazer os exercícios, tá? Prestem bastante atenção porque tá tudo bem facinho, tá bom? Nos exercícios vai ter uma questão de cada ideia da multiplicação que a tia explicou. Uma ideia de adicionar parcelas, uma ideia, um exercício de ideia de disposição retangular e um exercício de combinar possibilidades, tá ok? Qualquer dúvida, a tia tá aqui à disposição de vocês. Vamos lá então para a explicação? Número um, observe os elementos abaixo e complete as adições e as multiplicações. Então, olha só, já tem um exemplo aí. Quantas bolsas tem aí? Duas, não é? Um mais um. Ou então, duas vezes o quê? O número um, tá bom? Vocês irão fazer isso nas outras também. Presta atenção aí nesse árvore de Natal, opinho. Vamos contar? Cada conjunto tem quantas arvorezinhas, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Você vai colocar o sete. Mais sete. E aí, como que vai ficar na multiplicação? Duas vezes o quê? O número sete. Tá ok? Número dois. Observe as imagens e escreva a sentença matemática correspondente. Lembra que a tia falou agora há pouco aí no vídeo? Você vai somar, né? Você vai contar quantos quadradinhos tem lá em cima, deitado. E quantos tem em pé. E aí, você vai fazer uma continha de vezes. Olha só o primeiro aí, ó. Uma, duas, três, quatro. Então, você, deitado, né? Tem o quatro, ó. Letra A. Você vai registrar o quatro. Vezes uma, duas. E aí, você vai fazer a sua multiplicação e vai colocar o resultado. Letra B. Letra B. Uma, duas, três, quatro, cinco vezes uma, duas. Tá bom? Façam com bastante atenção. Três. O suco com o bolo, o suco com o bolo, o suco com a pizza, o suco com o bolinho e o suco com a coxinha. Tá bom? Sabendo que só é possível escolher uma opção de bebida e uma de comida, desenhe as possibilidades de lanches, tá? É isso que a tia quer que vocês façam. Que vocês desenhem todas as possibilidades de lanches. Quatro. Veja as peças de roupa de Mayana. Agora, sabendo que ela vestirá uma saia e uma blusa, de quantas formas ela poderá se vestir? Lembra que a Igote acabou de fazer lá com biscoito e com as bebidas? Quantas blusas ela tem? Uma, duas, três, quatro, cinco vezes o número de saias. Quantas saias ela tem? Uma, duas, três. Então, você vai armar essa continha aí, tá? Onde está escrito sentença. Cinco blusas vezes três saias, né? E vai fazer o cálculo. Não se esqueça de colocar a resposta, tá bom? Então, meus amores, essa foi a aula de hoje. Qualquer dúvida, a tia está à disposição de vocês, tá bom? Um beijo grande no coração de todos e até a próxima aula.